Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje eu vou falar pra vocês aqui um dos diferentes mecanismos que os jogos de tabuleiro trazem para a interação entre os jogadores, né? Muita gente fala, né, que uma das coisas que mais gosto, uma das questões principais dos jogos de tabuleiro é justamente essa interação social que ele promove. Então hoje a gente vai ver justamente quais os diferentes tipos de interação que você pode ter num jogo de tabuleiro. Interessou? Então aguenta aí, depois a vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Bom, você que esperou aí a vinheta, vamos então para os tipos de jogos, né, que a gente tem em relação aí à interação aí entre os jogadores, né? O primeiro deles é o mais comum aí, que seria o competitivo, né? Você tem os jogadores, cada um brigando ali para vencer a partida, né? Ou seja, você tem várias pessoas disputando entre elas e apenas uma delas vai ser o vencedor. Sendo que a gente ainda tem alguns jogos, né, em que os... Digamos assim, você tem uma ordem, né? Sei lá, você tem o segundo, o terceiro lugar. Ou às vezes tem jogos que simplesmente um vence e os outros perdem, né? Já pegando esse gancho, a gente tem justamente alguns jogos que são o oposto, né? Ou seja, em que a gente tem um jogador que perde e todos os outros ganham, né? Então, na verdade, o objetivo do jogo não é nem ganhar, é não ser o perdedor. Então, é aquele jogo que você briga ali para você não ser quem vai o perder. O quem foi é um bom exemplo aí daquele jogo, né? Quem pega ali as cacas ali do meio da mesa, né? Acaba perdendo no final, né? Você vai perdendo as rodadas, quem pegar três perde. Então, você não tem um vencedor, mas você tem um grande perdedor ali. Certo? Bom, depois disso, a gente tem o jogo cooperativo, né? Em que os jogadores, ao invés de jogarem uns contra os outros, eles jogam juntos, né? Ou seja, eles têm um objetivo comum e eles vão jogar para tentar cumprir esse objetivo. E, neste caso, eles vão ganhar todos juntos, né? Para mim, os jogos cooperativos foram um grande diferencial aí dos jogos de tabuleiro modernos, porque até então eu só conhecia jogos competitivos, né? Eu não conhecia nenhum jogo em que você pudesse, por exemplo, jogar junto com alguém, né? E esse alguém... ou vocês ganham junto ou perdem junto, né? Isso, para mim, foi uma grande novidade. E aí, a gente já fala de uma outra novidade, que para mim também foi bem legal, que são os jogos solo. É aquele jogo que você joga sozinho contra o jogo. Ou você ganha ou você perde, né? A gente tem jogos que são exclusivamente solo, né? Como o Friday e tem outros aí também, né? E tem um outro que eu gosto, acabei esquecendo aqui. Que são exclusivamente solos e também tem jogos que tem um modo solo, né? Aquele jogo que ou você ganha ou você perde jogando contra o jogo. Tem aqueles também que você tem que ir lá conseguir uma determinada faixa de pontuação para ver como você foi, né? Que, às vezes, não tem muito ganhar ou perder. Mas tem essa modalidade aí do jogo solo, que, para mim, também foi uma coisa que eu sempre achei legal, o jogo de tabuleiro, mas eu confesso que, antes de entrar no hobby, já falei isso algumas vezes aqui, eu tinha medo de não ter com quem jogar. E aí, quando eu vi que era possível alguns jogos jogar sozinho, ou seja, eu não dependia de mais ninguém, a não ser eu mesmo, foi o que me animou a entrar no hobby. E aí, obviamente, depois arrumei um monte de gente para jogar comigo. Bom, mas que dinâmicas que a gente tem? A gente tem os jogos em time, né? Então, de certa forma, ele é um pouco competitivo e um pouco cooperativo, né? Então, a gente tem times de pessoas dentro do jogo, podem ser dois times, podem ser mais times, né? E essas pessoas dentro do mesmo time vão colaborar, mas para jogar competitivamente contra o outro time. E aí, nesse caso, um time vai ganhar. Então, quando alguém ganhar, todas aquelas pessoas dentro do time vão ser vencedoras, né? E as dos outros times não vão ser. Então, essa é meio que uma mistura aí do competitivo com o cooperativo. E aí, dentro dessa dinâmica aí do time, a gente tem um tipo especial, que seriam os jogos do um contra todos, né? É o famoso Overlord, né? Que é quando você tem um jogador ali, normalmente, até meio que representando o jogo ou o cenário, né? É muito comum aí, né? Em alguns tipos de jogos, tipo Dungeon Crawler, né? Que um é meio que o mestre, entre aspas, com a diferença de que o mestre, ele está mais ali como um narrador e não com a intenção de ganhar. E num jogo com Overlord, o Overlord, ele quer ganhar dos jogadores. Então, ele vai colocar os perigos, as coisas ali no mapa e tal, com a intenção de vencer a partida, de conseguir derrotar os jogadores. Então, é sendo essa a principal diferença. Então, esse jogo, um contra todos, né? Normalmente, esse um, ele acaba tendo um papel diferente em relação aos outros jogadores. Então, também é uma dinâmica bem interessante. E aí, coloco aqui também uma outra dinâmica social bem interessante nos jogos de tabuleiro é os jogos com traidor, né? A gente tem até hoje em dia aí o jogo digital Among Us, que foi justamente essa grande sacada dele de trazer essa mecânica de traidor para os jogos digitais, né? De uma forma aí bem simples, né? Então, é... Foi também uma pegada interessante em que, a princípio, né? O jogo, ele parece cooperativo, mas tem um jogador ali no meio que ele está agindo contra o grupo 1 ou mais jogadores, né? Ou seja, eles são traidores, mas, a princípio, o grupo não sabe o que ele é. E aí, também, seguindo essa linha um pouco mista, né? A gente tem os jogos que são chamados de semi-cooperativos, que são aqueles jogos que, a princípio, os jogadores têm um objetivo em comum, ou seja, se eles não conseguirem aquele objetivo, todo mundo perde, ou seja, existe essa possibilidade de todo mundo perder. Então, todo mundo tem que colaborar para que um deles possa ganhar, mas, ainda assim, a gente tem ali uma competição entre eles. Ou seja, se alguém vencer, ainda tem uma contagem de pontos para saber quem foi o vencedor, né? Ou seja, por isso que é esse semi-cooperativo. Normalmente, no semi-cooperativo, existe a possibilidade de ninguém ganhar, né? Ou seja, primeiro o objetivo comum, depois a gente vai ver quem faz mais pontos. E aí, dentro disso daí, dessas modalidades, existem ainda também algumas variações aí para a criatividade, como, por exemplo, aí o jogo Ricardo Coração de Leão, em que é um jogo de times, e aí o seu time tem que ganhar, e aí você tem que fazer mais pontos dentro do seu time. Uma mecânica bem diferente. Né, galera? O que vocês acham? Qual que é a dinâmica que vocês mais gostam? Deixem aí os comentários aí embaixo, certo? E vou aguardar aí. Eu quero saber o que vocês gostam. Vocês conhecem algum jogo que é diferente disso tudo aí? Mande aí para a gente aí também nos comentários. Então é isso daí. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abração. Até mais.